Olá pessoal, sou o Dr. Carro e vou dar uma dica para você que tem um Gol ou qualquer outro carro que usa buzina. Já que o Corinthians ganhou a Libertadores da América, uma dica me passou pela cabeça sobre buzina, tá? Primeiro que sempre que tem uma final, as autopestas eu tenho que reforçar o estoque de buzina porque todo mundo arregaça com a buzina de tanta felicidade, certo? Bom, posição da buzina, esse modelo Caracol, um dos modelos que tem um som mais bonito, tá? Ele tem a parte aqui da fixação, tá vendo? E tem aqui a buzina. Dá-se a impressão em alguns momentos que essa buzina está até de ponta cabeça, se você reparar, só que na verdade ela não está de ponta cabeça. Acontece que quando você pega água nessa buzina, a água entra por aqui, ela pode até chegar ali na parte metálica interna da buzina, só que logo depois a água volta a sair, tá? Alguns modelos de buzina, inclusive tem uns furinhos aqui para fazer um dreno, tá? Para sair a água. Agora, se você montar essa buzina aqui ao contrário, porque você acha que fica mais bonito montar ela de pé, a água que ela admite por aqui, pela saída do som acaba entrando água, a água que ela admite aqui acaba não saindo, tá? Se ela não sai, você tem uma oxidação e você perde a buzina, tá? Já basta que tem muita buzina de marca vagabunda no mercado, que buzina há dois dias e para. Agora, se você pegar uma buzina caracol e não montar exatamente nessa posição, babal, você vai perder o seu dinheiro, tá bom? Mas diga, Dr. Carlos, sobre buzina, homenagem aí aos corintianos que ganharam a Libertadores e se seguraram para não dar um tapa na orelha daquele folgado que provocou o corintiano lá no campo, aquele carequinha, pé de anjo, tá bom? Valeu? É isso aí, Dr. Carlos. Parabéns, Corinthians. Se inscreve aqui, pessoal. Eu espero vocês lá no nosso fórum. O Dr. Carlos está aqui para te ajudar. Valeu!